Conosco está Celestino Moita, pai de vinte e oito filhos que... Vinte e nove! Vinte e nove filhos, porque ainda tão que nasceu mais um, a minha mulher deu-lhe os outros. Estou feio no caminho para cá. Ok, vinte e nove filhos! Vinte e nove filhos, mas tem duas mulheres diferentes, até o seu norte. Está a perceber? Então e como é que isso é possível? Ora, bom, é possível porque eu às vezes deito-me com mais de uma mulher ao mesmo tempo, não é? E portanto, com a questão de respeito, eu chamo-me mãe a todas, não é? Porque, vamos cá ver uma coisa. É só uma ser uma senhora que fica grávida, mas eu não me posso esquecer. Outras temos lá ao lado sempre o tempo todo a dar incentivo, a dar aquela força, a dar aquela palmadinha no fundinho das costas e dizer Vai, vai-te a ela, tímido, vai-te a ela, vai-lhe com a força como me fizesses na semana passada. É assim, não é? É aquela força, aquele seu tipo, não é? Muito bem, Celestina, então, como é ser pai de vinte e nove filhos? Ah, trinta! Ah, trinta! Estava agora ali o meu cunhado a fazer um sinal, que enquanto estávamos aqui neste pequeno teto à letra, deixamos mais outro. Ah, deixa lá. Mulher, tá! É assim mesmo! Portanto, estava o senhor a perguntar, como é que é ser pai de trinta filhos? Olha, vou-lhe dizer que dá-me muito trabalho. Pois imagino, levá-los à escola, não é? Dá-lhes banho... Não, senhor, isso é realmente das coisas mais fáceis, é o nome. É que arranjar nome para trinta filhos é uma trabalheira que você nem lhe passa pela cabeça. Por exemplo, eu vou-lhe explicar. O inúmero chega à casa do trabalho bem estafado. Entretanto, nasce-lhe mais um filho, não é? Quem é que tem cabeça é para arranjar mais o nome. Não tem! Não há cabeça! Não há cabeça! Ou então, depois, um indivíduo precipita-se e depois acontece-me que o indivíduo arranja-lhe o nome estafafúrdio completamente. Que eu nem sei explicar-lhe como é o caso do meu décimo seis de filho, que se chama Jéssica. Acontece-se estas coisas. E dos seus trinta filhos... Dos seus trinta filhas... Hã? O que estás a brincar comigo? Trinta e dois, pá! Trinta e dois, estava ali a minha cunhada a fazer sinal de 32, pá! Trinta e dois, pá! De quem? Da guarda? Ai, da manca! Foi da manca! Da manca! Ah, manca, pá! Pronto, sendo assim, então, dos seus trinta e dois filhos, qual é o seu preferido? Quer dizer, eu não tenho só um preferido, mas posso lhe dizer que me afeiçoei muito aos dez primeiros, porque... Vamos cá ver alguma coisa. Os dez primeiros são sempre os dez primeiros. Não há cada vida disso. Muito bem. Então, enquanto tantos filhos está a pensar-te a mais... Ô, amigo, sabe que isto... 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 isto não é do pensar, não é? Porque o indivíduo vai lá para se divertir assim, senhor, e depois, quando dá por ela, já está com um bíbaro nas unhas. Então, e com tantos filhos, como é que é o seu Natal? Ora, o nosso Natal é muito simples. É passado mil bombeiros voluntários, vizendo-te a luga ao pabellão, depois matámos oito cabritos, dez perus, afogámos dez bacalhaus e pode ir fazer molá. Então, e prendas para tanta gente? Felizmente fui abençoado pelo senhor, graças a Deus, porque, como eu sou a berbeiro, a minha prenda para todos eles é cortar-lhes o cabelo grátis. Eles não pagam nada mais, não pagam por isso. Muito obrigado, então, Celestino Moita, pela sua vida e parabéns com os seus filhos. É assim. Foi o Celestino Moita que esteve connosco aqui no Tela Rural, pode dizer, senhor. Pai de 32 filhos que esteve connosco aqui à conversa e com agradáveis surpresas pelo meio.